Mais um vídeo hoje, eu sei que eu tenho meio sumido aqui por causa que eu não tô com muito tempo pra postar vídeo Mas, ontem eu fiz um trollagem com minha avó, que eu falei que eu engravidei uma menina na escola Por causa que eu todo dia tô chegando tarde da escola, eu falei Lembra, meu avó, que eu tô chegando todo dia tarde da escola, por isso que eu engravidei uma menina Por causa disso, aí, era bem no dia das mais, e eu tô postando o vídeo hoje porque não deu pra postar ontem no dia das mais Porque eu saí, então, fica aí com o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha e fica com o vídeo Deixa eu carregar Eu sento aqui Lembra que eu sigo hoje tarde da escola? Quem chegou tarde da escola? Eu? Sim Sabe por quê? Ei, eu tô chegando todo dia tarde da escola Por quê? Porque eu engravidei uma menina Tu engravidei uma menina? Foi É mentira É sério Vamos na escola Oxi Porra? Tá mentindo, tá brincadeira Que brincadeira, minha avó E aí? Não, mãe, ela não sabe não, só eu ia que sabe E ela tem quantos anos? Hum, eu amei É a mim, minha? É Abre a minha Tu tá falando sério? Tô Sim, e aí? Ai, é isso Meu Deus Meu Deus Vai ganhar um latinho E aí? E aí? Tu tá até risada e a coisa é séria Tu tá de mentira Não, 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 não. Um bico, não é, Tia? Sim. E essa coisa boa, hein? Ah, tem que ser. E agora? Tu já falou com seu pai? Tem que falar com ele. Oi, Tia, tu tem 11 anos de idade, Tia. Brincadeira. Eu vou falar essa brincadeira pra se tornar sério e não vai gravar pra acordar de mim, né? Tu é bom, não valeu, que é tu, é tu, é tu, tá precisando de nada lá, tem que ter casa, comida, salário. O pai também ia arrancar teu cabelo, teu cabelo sem desculpa, fica aí. Fica aí, homem, então, o coração é isso, tá, 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 tá. Valeu.